Opa! Quer aprender matemática para o concurso da Brigada do Rio Grande do Sul de uma forma rápida e simples? Se a sua resposta for sim, vem comigo que essa aula de matemática é pra você. Eu sou o professor Marcão e através do método MPP, você vai aprender nessa aula de hoje cinco temas essenciais de matemática para o concurso da Brigada do Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que com o método MPP, com as técnicas do método, você vai ficar na frente na maioria dos seus concorrentes. Legal? Então você já sabe. Caneta e papel na mão. Sem quiri-quiri-corococó, família. Caneta e papel na mão. Uma boa noite a todos. E simbora! Toca aqui, ó. Pra cima deles. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos uma família. Somos todos MPP. Então, vamos lá. Vamos direto ao ponto. Tá aqui, ó. A aulinha de matemática. Só o NEC tá pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Vamos lá. É isso aqui que vai cair na tua provinha, ó. Temas quentes. Temas quentes. Temas essenciais de matemática para a Brigada do Rio Grande do Sul. Aí eu criei um top 5, um top 5. Ó, em quinto lugar, eu coloquei aqui o assunto funções, tá? A Fundatec adora funções. Isso vai cair na tua prova. Top 4. Juros simples. Legal? Top 3. Divisão proporcional. Top 2. Áreas. E top 1. Probabilidade. Legal? Então, só o NEC tá. Só o que interessa. Vamos direto ao ponto. E é o que eu venho falando nas aulas. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui no grupo dos 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito. E de muita qualidade. Muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Mas nada se compara ao grupo dos 5%, que é o nosso conteúdo pago. No finalzinho da aula, faltando aí um assunto ou dois, a gente vai falar do curso específico da Brigada do Rio Grande do Sul. Tem aí uma luz no fim do túnel. Marcão, não sei nada de matemática. Calma. A luz chegou. A sua aprovação tá aqui. Legal? Vamos lá? Vamos começar aqui a brincadeira? Então, simbora. Top 5. Top 5. Tá aqui, ó. O assunto funções. Funções. Fundatec adora esse assunto. Então, vamos lá. Coloquei aqui um probleminha. Simbora. Vamos lá. Funções. Qual é a parada, família? A primeira coisa que a gente vai fazer nesse probleminha é aplicar a primeira técnica do método MPP. Qual é a primeira técnica do método MPP? É o método dos 50 ou o método das marcações. Qual é a parada? Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Então, tá aqui, ó. Considere as seguintes frações, né? Só que, na verdade, seria funções. Está escrito errado aqui, tá? Considere as seguintes funções. Não sei por que que saiu isso. Considere as seguintes funções. Aí, todo mundo está vendo aí. F de X e G de X. Assinale a alternativa que apresenta o resultado de F de 6 sobre G de 2. Então, vamos lá. Através do método dos 50, eu já sei o que o probleminha está pedindo. Então, o que o probleminha está pedindo? Ele quer o resultado, né? Dessa continha aqui, ó. F de 6 sobre G de 2. Então, eu preciso saber o valor de F de 6. E eu preciso saber o valor de G de 2. Então, vamos lá. Para saber o valor de F de 6, eu preciso da função F. Qual é a lei de formação da função F? Está ali, ó. F de X é igual a 2X mais 8. Legal. Agora, tem como eu calcular o F de 6. Vamos lá. Qual é o mantra MPP para probleminhas de funções? Vamos lá. Repete aí na sua casa, ó. Vamos lá. Olha o mantra, ó. Função rima com substituição. Ó, sem quiri, quiri, cora, cocó, sem esse blá, 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 papo reto. Função. O que você precisa, ó? Fundatec. Vai cair na tua provinha. Função, ó. Grave isso daí, ó. Função rima com substituição. Olha que lindo. O que eu estou querendo? Não é o F de 6? Aí você vai olhar. O 6 está no lugar de quem? Do X. Então, aonde tem X, eu coloco 6. Aí você vai lembrar. Função rima com substituição. Ó. Vai ficar 2 vezes 6 mais 8. Caramba, deu um soluço maluco aqui. Vamos lá. 2 vezes 6, 12. 12 mais 8, 20. Tudo lindo. Legal. Então, eu já sei que F de 6 vale 20. Vamos lá. Para matar a questão, eu preciso calcular o G de 2. Não é isso? Então, para calcular o G de 2, eu preciso da função G. Qual é a lei de informação da função G? G de X é igual a 3X menos 2. Beleza. Como é que eu vou encontrar aí o G de 2? Mantra MPP. Função rima com substituição. Então, aonde tem X, eu coloco quanto? 2. Então, na função G, aonde tem X, eu coloco 2. Olha lá. O 2 não está no lugar do X? Então, aonde tem X, eu coloco 2. Acabou. Vai ficar 3 vezes 2 menos 2. Tudo lindo. 3 vezes 2, 6. Menos 2 vai dar quanto? 4. Agora sim, tem como eu encontrar o resultado que o probleminha está pedindo. Vamos lá? Ele está querendo isso daqui. F de 6 sobre G de 2. F de 6 está aqui. 20. G de 2, 4. 20 dividido por 4 vai dar quanto? 5. Olhando ali as opções, gabarito, letra Bravo. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, é isso aí que vai cair na tua provinha. Função rima com substituição. Tudo lindo? Só o néctar, né? Só o filé, né? É isso aí. Eu não falei para você? O que você vai aprender nessa aula de hoje, cara, é a mesma coisa que eu ensino para a galera que faz parte do grupo dos 5%. Então, pedacinho. E eu estou dando aqui para você degustar. Legal? Só com essa dica você já vai ficar aí na frente da maioria dos seus concorrentes. Legal? Beleza? Então, vamos lá. Simbora. Deixa eu olhar aqui se está tudo ok. Passamos aí para o top 4. Outro assunto, outro tema quente que com certeza vai estar na tua prova. Juros simples. Legal? É um tema quentíssimo, né? Olhando aí as provas, né? A Fundatec adora esse assunto. E como está lá no edital, tem grande chance de cair. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui uma questãozinha. Está aqui, ó. Vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Primeira coisa que a gente faz na questão. Você já está ligado, né? Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Método dos 50 neles. Sabendo que João Paulo aplicou R$ 500,00 a juros simples de 3% ao mês e recebeu R$ 75,00 de rendimentos. Quantos meses durou a aplicação feita por ele? Então, primeira coisa. Vamos lá. Qual é o assunto desse probleminha? É um probleminha de juros simples. Ficou muito claro isso para a gente. É um probleminha de juros simples. E ele está querendo saber o tempo que durou a aplicação. É um probleminha de juros simples onde ele está querendo saber o tempo que durou a aplicação. Primeira coisa. Falou em juros simples. Já tem que estar com essa formulazinha aqui na cabeça. Já é automático. Falou em juros simples. O guerreiro já tem que estar com essa formulazinha aqui. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo sobre 100. Mnemônico para você memorizar essa fórmula. Juros é igual àquele relógio. Sitzen. É isso aí. É só você lembrar da marca daquele relógio. Sitzen. É isso aí. Aí você não vai esquecer a fórmula dos juros. Pô, Marcão, me dá aí um bisu para memorizar. Eu tenho dificuldade. Anota aí. Vamos lá. Mais uma para você. Sitzen. É isso aí. Aí você memoriza a fórmula dos juros. Por quê? Tudo que for falado, você vai jogar nessa fórmula. Tudo que ele falou ali no probleminha, você vai jogar nessa fórmula. E com certeza, através dessa fórmula, você consegue encontrar o tempo. Vamos lá? Olha como é fácil. É só seguir ali o que o problema está falando. Você vai substituir ali e vai encontrar o tempo. Então, vamos lá. João aplicou R$500. Então, esse é o capital. A taxa de 3% ao mês e recebeu R$75 de rendimento. Rendimento, para quem não sabe, é a mesma coisa que juros. Então, eu já tenho aqui os ingredientes necessários para substituir na fórmula. Ó, juros, R$75. Rendimento é a mesma coisa que juros. É igual ao capital. O capital que ele aplicou. R$500. Vezes a taxa. Qual é o valor da taxa? 3% ao mês. Vezes o tempo, que eu não sei. Dividido por quanto? Por 100. É só não inventar. Ó, facão no zero. Pou! Pou! Organizando a bagunça, R$75. é igual, ó lá, 5 vezes 3, família. 15. Então, 75 é igual a 15T. T vai ser igual a 75, dividido por 15. T vai ser igual a 5. 5 o quê? Meses. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Maravilha, né? Só o Necta. Só Bizu maneiro para você detonar no dia da sua prova. Então, vamos lá. Para cima deles. Top 4. Passamos para o Top 3. Top 3. Está aqui o assunto. Divisão proporcional. Divisão proporcional. Tema Outra Mega Quente que também tem grande chance de cair na sua prova. Então, vamos lá. Vamos olhar como a banca gosta de cobrar esse assunto. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão. Método dos 50. Sobrinhar para interpretar. Então, vamos lá. Um pai prometeu como presente de Natal dividir a importância de R$ 3.720 entre seus três filhos Aline Beatriz e Carlos. Entretanto, essa divisão será feita de modo inversamente proporcional às faltas que eles tiveram na escola durante o ano letivo. Sabe-se que Aline faltou duas vezes Beatriz 3 e Carlos 5. Assim, a parte que coube a Beatriz foi de... Então, família, vamos lá. Indo direto ao ponto. Tá? Probleminha de divisão em partes inversamente proporcionais. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos utilizar a regra do tapa. É isso aí. Repete aí, na sua casa, o mantra MPP. Se tapou, multiplica o que sobrou. É exatamente isso que a gente vai fazer. Legal? Se tapou, multiplica o que sobrou. Tá legal? A galera que não conhece o método vai resolver isso daí por fração. Vai dar uma dozinha de cabeça. Vai ter que tirar MMC. Foi assim que você aprendeu, não é verdade? Só que aqui você tem um método. É o que eu falo. aluno MPP, ele não está de bobeira. Ele tem um método. E é o método que vai te aprovar. Porque prova é tempo. Um aluno sem técnica, um aluno sem método numa prova de concurso público hoje em dia é igual um leão sem dente na savana. Uma hora você vai ser abatido. Então, você precisa de técnica. E é isso que nós ensinamos no nosso curso. Técnica, macete, para você ganhar tempo na hora da prova. olha como fica muito mais fácil através da regra do tapa. Vamos lá. Primeira coisa, está aqui as pessoas Aline, Beatriz e Carlos. Não é isso? Então, essa divisão foi feita em partes inversamente proporcional às faltas de cada um deles. Vamos lá. Aline vai ser inversamente proporcional ao número de faltas dela. Que no caso foram duas. Então, você vai colocar aqui o 2 do lado da Aline. Beatriz, o B está representando a Beatriz. Vai ser inversamente proporcional ao número de faltas dela. que no caso foi 3. Então, você vai colocar o 3 aqui. Sempre do lado da letra. E o Carlos, representado pela letra C, foi inversamente proporcional a 5. Então, você vai colocar aqui o 5 do lado do Carlos. Beleza. Montou aqui o esqueminha, colocou o número do lado de cada letra, agora você vai aplicar a regra do tapa. Se tapou, multiplica o que sobrou e coloca o K. É isso aí, você não pode esquecer de colocar o K. Divisão proporcional tem que usar o K. Então, é a regra do tapa mais o K. Beleza? Você vai entender o macete agora. Se tapou, multiplica o que sobrou e coloca o K. Beleza? Então, vamos lá. Vou tapar aqui o A. Tapei aqui o A. Se eu tapar o A, sobrou o B e o C. Não é isso? Então, se tapou o A, sobrou o B e o C. Qual é o mantra? Se tapou, multiplica o que sobrou. Então, multiplicando aqui, 3 vezes 5 vai dar quanto? 15. 15 o quê? K. Você não pode esquecer de colocar o K. Ah, mas por que coloca o K? Porque Deus quis, cara. Ele quer o teu bem. Para com isso. Você quer passar na prova? É método. Você quer passar na prova? Tira os porquês da tua vida. O porquê é lá atrás, na tia Teteta. Aqui a gente está salvando a tua vida. Aqui é a luz, é a aprovação. Tapou, multiplica o que sobrou. Acabou. Acredita. Bota fé. Você vai ser aprovado. Acredita. Tapou o A, agora vou tapar quem? O B. Se tapou, multiplica o que sobrou. Se eu tapei o B, sobrou o A e o C. Então, multiplicando ali o A com o C, 2 vezes 5, vai dar quanto? 10. 10 o quê, família? K. Agora, vamos lá. Vamos ver se você aprendeu. Vamos lá. Tapei o A, tapei o B. Agora, eu vou tapar o C. Se tapou, multiplica o que sobrou. Coloca aí no chat. Qual é o valor que vai ficar ali para o C? Vamos lá. Vou dar um tempinho aí para você. Deixa eu ver se cortou alguma coisa aqui. Não. Vamos lá. Se tapou, multiplica o que sobrou. Então, vamos lá. Sobrou o A e o B. Multiplicando aqui o A com o B, 2 vezes 3, vai dar quanto? 6. Acabou. Se eu tenho o A, o B e o C, eu consigo matar a questão. Por quê? Qual é o total? Qual é o valor que vai ser dividido? 3.720. Então, se eu somar as três partes, isso aí tem que dar quanto? 3.720. Fazendo aqui a continha, 15 mais 10, 25. 25 mais 6. Vai dar 31. Isso é igual a 3.720. 3.720 dividido por 31. Isso aí vai dar, na minha pontinha aqui, 120. Tudo lindo. Deixa eu ver se cortou aqui. Não. Então, o K vale 120. Só que ele está querendo o valor de quem? Volta lá no probleminha. Ele quer o valor que coube a Beatriz. Acabou. Beatriz, 10K. Então, 10 vezes 120. Vai dar quanto? 1.200. Marcão, não acredito. Pode acreditar. A Luiz chegou. Gabarito, letra D. Já estou te vendo lá. Já estou te vendo aí como um brigadeando aí. Bah, Marcão. Bah, já estou te vendo aí, cara. Já estou te vendo aí com essa farda. É só você seguir o método, acreditar que a tua aprovação é certa. Está aqui com o método MPP. Se você seguir, a aprovação é certa. Vamos lá. Top 2. Não acabou, não. Vamos lá. Top 2. Assunto. Áreas. Vamos lá. Está aqui o probleminha. Para cima, a figura abaixo representa dois triângulos equiláteros. ABC e BDE. nos quais as medidas de AD é igual a 12. Se B é o ponto médio de AD e os pontos A, B e D estão alinhados, então, a área do triângulo ABC é... Então, família, ponto médio. O que é ponto médio? Divide no meio. Ponto médio divide no meio. Então, aquele ponto B ali está dividindo o segmento AD no meio. O segmento AD vale quanto? 12. O segmento AD vale 12. Então, vai 6 para cada lado. Acabou. Ele não está querendo a área desse triângulo aqui. Só que esse triângulo é equilátero. Ele já deixou bem claro para a gente que o triângulo é equilátero. Qual é a área? Qual é a formulazinha que determina a área de um triângulo equilátero? Essa daqui. lado ao quadrado que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Acabou. É só jogar na fórmula. Eu já tenho o lado do triângulo. Então, como ficaria? Ficaria 6 ao quadrado que multiplica a raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado. Tudo lindo. 36 que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Facão no 36. 36 dividido por 4 vai dar 9. 9 raiz de 3. Então, esse seria o valor da área do triângulo ABC. Então, não tem muito o que falar aqui. Por quê? Tem que decorar a fórmula. Falou em triângulo equilátero. Você já tem que estar com essa fórmula. Você já tem que estar com essa formulazinha na cabeça. Então, olhando aqui, o gabarito seria a letra E de Eu Vou Passar na Brigada do Rio Grande do Sul. E aí, família? Vocês estão gostando dessa aula? Essa aula está sendo importante para você? Então, já deixa aí um likezinho. Isso é muito importante para a gente. Deixa um likezinho aí. Quando terminar o vídeo, enche isso daí de comentários. Por quê? Quanto mais comentários, maior relevância vai ter no vídeo. E assim podemos ajudar mais pessoas. Legal? A nossa aula ainda não acabou, mas chegou aquele momento motivacional, podemos dizer assim. Porque eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu preciso mostrar para vocês que realmente o método funciona. Mostrar para você que o método MPP realmente funciona. E mostrar também que nos tornamos uma referência quando se fala em segurança pública. Olha esse depoimento de um aluno nosso que faz parte do grupo dos 5%. Ele é aluno da PM Ceará. Foi nosso aluno. Ele comprou o curso, adquiriu o curso da PM Ceará. Olha o relato dele. Olha o que ele deixou para a gente aí. Vamos lá. Boa tarde. Eu queria agradecer a vocês pelo ótimo trabalho e dedicação. Através do trabalho de vocês, eu consegui passar no concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Era um total de 15 questões na disciplina de matemática e raciocínio lógico. Pois errei somente uma questão por falta de atenção. Consegui resolver essas questões através das dicas de vocês, preste atenção, e do curso que foi fundamental no decorrer da minha preparação. Que Deus ilumine sempre o trabalho de vocês e a sua família. João Duarte, aluno do grupo dos 5% do curso da PM Ceará. Então, família, é isso aí. É igual você. Começou a assistir aqui as aulinhas no YouTube e depois ele deu o próximo passo. Qual é o próximo passo? É o nosso curso específico. As aulas do YouTube, elas ajudam? Ajudam, com certeza. Só que sempre falta algo mais. E esse algo mais você vai encontrar onde? No grupo dos 5%, no nosso curso específico da Brigada do Rio Grande do Sul. Nosso curso é focado na Banca Fundatec. E com certeza, com as dicas, com o método MPP na íntegra, se você seguir ali o passo a passo, a sua aprovação é certa. Além de todo o conteúdo de matemática, a gente está te dando mais 3 bônus exclusivos. Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos no curso, cara, eu anotei aqui. Seu curso sairia por R$ 997,00. Mas hoje, você está levando tudo isso, preste atenção, por R$ 12,19,78, no cartão, ou R$ 1,97,00 à vista. Marcão, que isso? Que descontasso. É isso aí. Está aqui. A luz chegou. Esse é o curso que vai te aprovar. O Júnior está colocando aí no chat o link do curso e o número do WhatsApp dele, que é esse aqui. 021-9702-99443. Esse é o número do WhatsApp do Júnior. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com ele. Ah, Marcão, estou me preparando para outro concurso. Entre em contato com ele, que ele vai te ajudar. Colocamos também aqui na descrição do vídeo o link e o telefone de contato. Legal? Agora é com vocês. Vamos lá, porque tem mais uma questãozinha aqui. Deixa eu ver aqui se cortou alguma coisa ou não. Tem mais uma questãozinha aqui. É o nosso top one. Probabilidade. Com certeza vai cair na sua prova. Então vamos lá para a gente fechar aí os temas quentes dessa nossa aulinha de matemática. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer na questão. Coloca aí no chat. Vou até molhar aqui a palavra. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer na questão? Vou marcar a primeira coisa. É o método dos 50. É isso aí. Sublinhar para interpretar. Então vamos lá. A sessão de cinema há 90 pessoas que gostam de filme de suspense. E 30 pessoas que não gostam desse gênero de filme. A partir dessas informações, qual é a probabilidade de se escolher ao acaso uma pessoa que não goste de filme de suspense? Aí vamos lá. Ficou muito claro para a gente que é um probleminha de probabilidade. Se é um probleminha de probabilidade, já é automático. Você já tem que estar com essa formulazinha aqui na cabeça. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Beleza. O que seria o total? O total seria o número de pessoas que estão ali na sessão de cinema. Então, qual é o total de pessoas? Vai ser 90 mais 30. Não é isso? 90 mais 30 vai dar 120. Então, esse é o total de pessoas. Legal? Desse total, aí você vai fazer a perguntinha. O que eu quero? Desse total, dessas 120 pessoas, o que eu quero? Eu quero as pessoas que não gostam de filme de suspense. Então, quantas pessoas não gostam de filme de suspense? 30. Então, desses 120, eu quero 30. Acabou. Então, probabilidade, só jogar na formulazinha. É o que eu quero, 30, sobre o total. 120. Simplificando aqui, por 30. Isso aí vai dar um quarto. E um quarto, multiplicando por 100, para passar para a porcentagem, é a mesma coisa que 25%. Então, olhando ali as opções, a probabilidade de uma pessoa não goste de filme de suspense é de 25%. Olhando ali, gabarito, letra C. E essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí. Mas não vai embora. Por quê? Vamos lá. Quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Sim ou não? Quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Sim ou não? Marcon, com certeza. Passa aí o bizu. O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Muito simples. Entre para o grupo VIP da Brigada Rio Grande do Sul. O link está aqui na descrição do vídeo. E o Júlio está colocando agora aí no chat para quem está assistindo. entre para o grupo VIP. Por quê? Daqui a pouco nós vamos liberar para você esse resumo com todas as minhas anotações. Legal? Então, entre para o grupo VIP. Beleza? E claro, aquela mensagem. Você que nos acompanha, você já sabe que sempre tem uma mensagem aqui. Então, se liga na parada. Suas atitudes de hoje são o rascunho de como será o seu amanhã. Então, suas atitudes de hoje vão refletir lá na frente. Legal? Então, não deixe o tempo passar porque o tempo ele é implacável, é cruel. Às vezes, a tomada de decisão é muito tarde. Então, a oportunidade está aí batendo na sua porta. Você sabe que matemática é o diferencial e aqui você vai ter a excelência. Você sabe que aqui é a excelência. Então, faça o seu investimento se dedicando. O resultado aqui é certo. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.